Caminhos Caminhos Sem ter regresso Sonhos Quebrados Sem fim Caminhos Sem ter regresso Sonhos Quebrados Sem fim Negam-me tudo o que peço Aos mundos dentro de mim Nego-me tudo o que peço Aos mundos dentro de mim Vazia a noite infinita Toca-me os olhos fechados Vazia a noite infinita Toca-me os olhos fechados Vazia a noite infinita Toca-me os olhos fechados Aos meus ouvidos Cansando Como um silêncio Que grita Aos meus ouvidos Cansando Sinto-me dos que me arrastam Na solidão desta lama Sinto-me dos que me arrastam Na solidão desta lama Onde dois corpos se agastam No gelo da minha cama Onde dois corpos se agastam No gelo da minha cama Dizendo-me dos... Cansando Dizendo-me dos... Nego-me das lembre Dizendo-me dos... Noite breve, oh, noite legal Se me negaste o amor Noite breve, oh, noite legal Se me negaste o amor Não negaste a minha boca A dor de fome menor Não negaste a minha boca A dor de fome menor Aplausos 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 Aplausos